Existem pessoas que não sabem olhar pra frente Não sei o que é que eu faço com toda essa gente E passa a vida inteira, foi indo pra trás O que é que faz, meu Deus, como é que faz? Parece que tá gravado no inconsciente Pois enquanto eu passava um velho, meu Deus é desculpa Já origem o sustenso, eu sou um pecado arrumado O que é que eu faço com toda a mão, já sou um peito Bate no peito quando você me sinto Eu cresci do perdoado Já vem se tendo o pecado Hoje eu sou diferente É bom, é bom, é bom, é bom Olha a frente, o Brasil Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente O meu ovo está na frente e ela é a frente É o nosso lugar, meu irmão O teu lugar lá na frente Levanta essa mão e dá um rito aí É o brito aí Vai, vem Existem pessoas que não sabem olhar pra frente Não sei quem é que eu faço com toda a mão, já sou um peito aí O que é que faz, meu Deus, como é que faz? O que é que faz, meu Deus, como é que faz? Como é que faz? Parece que fica gravado no inconsciente O que é que faz? 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 Bate no peito assim, cara Eu cresci do perdoado Em você, braço, em você, vem bem E da vez o peneiro brillando O que me faz? O que é que for? Tudo agora é diferente Atenção! Olha! Olha só na frente Olha na frente Olha na frente Olha na frente Cuidado na frente Vom outros O que é o盒 Cuidado com a frente